Aconteceu no sul do país, polícia aos poucos descobrindo os integrantes desse mega assalto. Muitos já foram descobertos, carros foram encontrados e agora mais um preso, mais um. E a Amanda Campos já está ao vivo para atualizar. Amanda, já me conta como que a polícia chegou nele e já se sabe a participação dele nesse grupo. Amanda, bom dia. Oi, Dudu, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha nesta véspera de Natal. Dudu, olha, pelo menos 15 suspeitos já foram presos. Este homem é um dos bandidos que pode ter participado. É claro que nada foi confirmado pela polícia até o momento sobre detalhes dessa prisão para que não atrapalhe a investigação. Isso porque metade dessas pessoas envolvidas nesse mega assalto que aconteceu no último dia 30 de novembro na região de Santa Catarina, pelo menos 30 bandidos estão envolvidos nesse caso, de acordo com informações da própria polícia civil. O que se sabe sobre este homem é que ele estaria na região de Itaim Paulista, zona sul de São Paulo. E olha, não é só gente aqui da região paulista que está envolvida nesse assalto que parou o Brasil. Tem gente de Minas Gerais, muitas outras pessoas também da região do Rio Grande do Sul e pessoas ligadas, segundo informações dos investigadores, Dudu, a maior facção criminosa do Brasil. Inclusive, uma das lideranças dessa facção também foi presa no sul do país por envolvimento nesse caso. Foram roubados ali no fim de novembro pelo menos 80 milhões de reais. E aí os bandidos realmente fizeram um ato de terrorismo na cidade, Dudu. Eles utilizaram armas de grosso calibre, foram feitas e ouvidas explosões, fuzis. Uma mega operação audaciosa, então, desses bandidos para roubar uma agência do Banco do Brasil no fim de novembro. Então, os policiais do 67DP, do Distrito Policial de número 67, articularam essa operação junto com os homens do Distrito Policial de número 50, aqui mesmo em São Paulo, para realizar essa prisão bem-sucedida. Mas, como a gente disse, eles não passaram muitos detalhes, Dudu, justamente porque há muitos foragidos ainda. Inclusive, na região sudeste, tem gente de Minas Gerais, tem gente ali da região de Gramado, do sul mesmo de Santa Catarina. Então, há muita gente, há muitos bandidos ainda foragidos. Por isso que os investigadores não passam detalhes dessas operações. O importante é que mais um membro, então, dessa quadrilha, que participou dessa ação audaciosa, para a gente dizer o mínimo, em Santa Catarina, no último dia 30 de novembro, foi preso na zona sul de São Paulo. Não foi o primeiro. A gente já noticiou aqui no primeiro impacto, inclusive, uma mulher de 32 anos de idade, que também estava envolvida. Tanto que no carro dela, Dudu, a gente até falou há um tempo atrás, foram encontrados ali fuzis e armamento de fuzis. Então, ela estava super envolvida também nesse caso. Os policiais estão fechando esse cerco para prender, então, os homens envolvidos nessa ação sanguinária que aconteceu, então, no fim de novembro. Lembrando que eles utilizaram, inclusive, escudo humano para fugir dos policiais. Foi um ato terrorista, tá, Dudu? É, foi o maior ataque a banco aí da história de Santa Catarina. No total, 15 suspeitos. Ah, Dudu, muita gente, sim, muita gente, mas perto do tamanho que é o bando e de tantas pessoas ligadas a essa ação, ainda é pouco perto aí da quantidade de pessoas envolvidas nessa ação, que a gente acompanhou. Que na mesma, naquelas mesmas semanas ali, teve esse ataque em Criciúma, depois teve em Cametá, no Pará, teve o ataque em Araraquara e por aí vai. Mas sempre fortemente armados, violentos, visando o dinheiro. E por que, Dudu, um preso em Minas, outro preso em São Paulo? Justamente porque o bando está espalhado pelo Brasil, porque faz parte também, muitos desses aí, de organização criminosa. E a gente sabe que age no Brasil como um todo. E por isso, integrança em vários estados, a polícia capturando. Em ponto para a polícia por mais esta prisão. Amanda, por onde você anda? Então, vamos lá.